Olha o resultado aqui do Itacuruçá, galera, olha aí, ó O único que pegou dois até agora, hein No camarão, no camarão, olha aí Olha os pescando, não tem jeito, família, olha aí, ó Lá vem, lá vem, galera, olha o bambu aí empenando Lá vem, esperança de... Feixe grande, hein Olha lá, ó, opa, cocoroca linda, maluco Aí, ó, quase um quilo Aí, ó, olha Já não vai comer mais ovo, velho Aí, coisa linda, olha lá Aí, galera, pera aí, caiu mais uma cocorocazinha aqui Aí, vem Jade puxando também, olha lá, ó Olha lá, olha lá como é que sai Só cocoroca, só cocoroca, bota aqui, Jade Olha lá, ó É só Luiz pescando Só cocoroca, gente, aí Estamos em cima do carro, todo mundo das cocoroca, vai virar pra história, hein É Luiz pescando Vai, família, o cara é uma máquina Aí, ó Takuruçá, o rei de Takuruçá, chama-se Jade, aí, ó Olha lá O que é que vem, Jade? Eita, mas vou dizer uma coisa, hein Vai gostar de pegar baiacu assim longe Eu gosto, meu lindo Misericórdia de Deus Já vai, papai dela Sai uma cocorocazinha aí, galera, aí, ó Olha lá, ó Show, Jade Mais um Vem aí, galera, mais um, hein Parecendo uma corvina que vem brigando bonito, hein Não é um papaterra, hein É o quê? Vai aqui, meu querido Ô, meu pai do céu Misericórdia Tem muito, tem muito